Márcio Martineiro Sim, Márcio Martineiro Lembra o seguinte Os troféus que nós vamos entregar aqui Vamos recolher Para entregar lá na... para a computarização, né? Ó, o Martineiro do Campeonato Nosso amigo Fábio, do Reino Alcina Doze gols Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Ei É uma coisa que eu falei aqui, ó Ei, sabe em disputa aqui Um título e o melhor goleiro Eu não acho justo O cara perdendo nos pênaltis A grande campanha que ele fez Nós temos dois goleiros aqui É o Paulinho, Valdecento E o Robert Porque no tempo normal No tempo normal Eles empataram em gol Tem um troféu, vou me dar a confecção, mais um troféu Vai estar entregando a pré-compatização Agora é o seguinte, ó A gente vai trazer o Paulinho e depois o Robert Para apresentar o troféu aqui Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Também o Robert Boa, boa Boa, boa Boa, boa Agora é o seguinte, ó Eu vou chamar o Esse lugar não é outro não, hein Eu vou chamar o terceiro colocado É um time que batalhou bastante Chegou, mas infelizmente foi em terceiro, hein Chamo o capitão aí É, em Valcina Valeu, Bob Valeu, Bob Valeu, Bob Não tem nada com o quarto não, João Deixa aí, né Ei, 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 ei Depois a gente vai tirar foto aí pro troféu Agora é o seguinte, esse troféu aqui No segundo colocado Segundo colocado que também merecia ser primeiro Como o time adversário Entendeu? É com muito orgulho que eu entrego pra Alfa oficina Pessoal, aplausos Agora o troféu mais esperado O de campeão Olha aqui Ei, ei ... Chegou o capitão, cara de rato, Alcine Carapta, rapta, rapta, rapta Carapta, rapta Carapta, rapta Carapta, rapta Carapta, rapta Carapta 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 Carapta, rapta Obrigado.